Olá pessoal, estamos iniciando nossa segunda aula e nessa aula nós estaremos dando continuidade a respeito do que nós falamos na aula passada sobre arduino, sobre a parte de programação e hoje nós vamos estar aprofundando um pouco mais, tanto na parte de arduino como na eletrônica que compõe essa ferramenta tão importante de programação. Bom, então nossa aula de arduino e entrando um pouco mais a fundo no arduino hoje nós vamos, antes de fazer isso, a gente vai precisar rever alguns conceitos que são importantes que a gente vai utilizar bastante ao longo das aulas de arduino. Então antes da gente pegar o arduino mesmo e começar a destrinchar ele, a gente vai rever algumas coisas e outras nem se trata de revisão, mas se trata aí de uma informação nova para vocês. Mas são complementares, ou seja, vão te ajudar bastante a entender, né, quando a gente estiver programando quando a gente estiver fazendo nossos circuitos vai ser bastante útil na hora que a gente for fazer as nossas aulas. Então pessoal, esses conceitos eletrônicos importantes que nós vamos ver, que vão dar essa base para vocês para ter o entendimento sobre arduino, primeiramente a gente vai falar sobre o que é um sistema eletrônico. A gente sabe que a eletrônica está em todos os lugares praticamente, né, e o sistema eletrônico ele é um conjunto de circuitos que interagem entre si para obter um resultado. Então, seja ele para você ter um resultado baseado em um conjunto de circuitos digitais, analógicos, circuito que vai compor um oscilador, que vai fazer a parte da injeção eletrônica de um veículo, ou vai fazer o controle de um determinado mecanismo. Então, se você tem um conjunto de circuitos que eles vão interagir entre si para obter um determinado resultado, nós vamos chamar isso de sistema eletrônico. Então, uma forma de entender esse sistema eletrônico é você dividir ele em entradas e saídas, e também em processamento de sinal. Então, basicamente, no sistema eletrônico você tem aquilo que é entrada, entrada, aquilo que é saída e aquilo que é o tratamento dos sinais, aquilo que é o processamento dos sinais. Então, se a gente for separar, se a gente conseguir separar nessas três partes, fica mais fácil. Bom, e falando então das entradas, daquilo que é entrada no sistema eletrônico, a gente também chama a entrada de input, e aí eu já quero que você vá se acostumando com esse nome da entrada em inglês. Input é entrada em inglês. Então, quem são as entradas nos sistemas eletrônicos? As entradas são os sensores, seja ele eletrônico ou mecânico, que eles vão pegar os sinais, por exemplo, em forma de temperatura, pressão, umidade, contato, luz, movimento, pH, e aí ele vai pegar desse mundo físico e vai transformar em sinal de corrente ou voltagem. Então, por exemplo, quando você tem um sensor de temperatura, ele vai relacionar a temperatura, que é uma grandeza física, e ele vai, de alguma forma, fazer com que um sistema eletrônico entenda essa temperatura. E ele vai transformar isso em volts, ele vai transformar isso em tensão. Então, o sensor tem essa característica de transformar uma grandeza física em uma grandeza elétrica. E, normalmente, as entradas dos circuitos são sensores, são esses dispositivos. Então, por exemplo, você tem lá um sensor ótico. Então, quando entra uma determinada peça na esteira, esse sensor ótico reconhece e manda um determinado pulso. Então, ele reconheceu o quê? A presença física da peça na esteira e tomou uma decisão eletrônica. Então, isso que é entrada, isso que é um sensor. Então, na eletrônica, a gente caracteriza isso como entrada, como os inputs. Por exemplo, outro exemplo, o sensor de gás, de temperatura, os pulsadores, as fotocélulas, os potenciômetros, o sensor de movimento, entre outros. Então, essas são as entradas. É dessa forma com que a gente classifica as entradas. Bom, aqui a gente tem o exemplo de alguns sensores. Bom, e a saída? A saída, também chamada de outputs. Grave esse nome. Sempre que você ouvir output, nós estamos nos referindo à saída. Então, as saídas são atuadores ou outros dispositivos que vão converter o sinal de tensão, de corrente, em sinais físicos, como movimento, luz, som, força, rotação. Então, a saída está atrelada aos atuadores. Os atuadores são aqueles que transformam, vão fazer o contrário dos sensores. Eles vão receber um sinal elétrico e vão transformar isso em sinal físico, em grandeza física, em movimento, luz, som, entre outros. Exemplos de saída são os motores, que aí transformam pulso elétrico em movimento. LED transforma pulso elétrico em luz. Ou sistemas de luzes que acendem automaticamente quando escurecem em um determinado lugar. E aí, só que aí você tem o sensor, que é uma entrada, que vai sentir que você tem uma iluminação menor. Então, ele vai ler essa grandeza física menor. Você vai ter lá um processamento que ele vai falar o quê? Olha, manda menos tensão ou manda mais tensão para acender ou para acender mais forte uma determinada saída. Ou, outro exemplo, é o buzzer. Você manda um pulso elétrico para ele e ele gera som. E o som é uma grandeza física. Então, é importante você entender essa diferença entre entrada e saída. Isso, na parte de programação, tem que ficar muito claro para você. Muitas vezes, as pessoas erram na hora de fazer um programa porque elas se confundem entrada e saída. E a gente vai ver que, na programação do Arduino, ela é uma programação simples. Mas, se você não tiver isso muito bem definido, do que é input e o que é output, você acaba se perdendo um pouco. Bom, e aí, por exemplo, está aí o motorzinho, o LED. São alguns exemplos de grandeza, são exemplos de saída. Bom, e como eu falei, o processamento de sinal. Então, o processamento de sinal é realizado mediante circuitos conhecidos como microcontroladores. É aí que entra o nosso Arduino. É ele que vai pegar as entradas e a saída e ele vai fazer esse meio campo entre a entrada e a saída. Ele vai acionar a saída de acordo com uma determinada movimentação da entrada, com uma determinada realização dessa entrada. Ele vai fazer uma atuação na saída. Bom, os microcontroladores, eles são circuitos integrados, que são construídos para manipular, interpretar, transformar os sinais de tensão que vêm dos sensores. Eles vêm das entradas e vão acionar determinadas ações nas saídas, nos atuadores. Então, o processamento de sinal, representado pelo microcontrolador, e nós vamos ver que na placa de Arduino você tem um microcontrolador, esse processamento de sinal vai ser essa interface entre a entrada e a saída. Então, fica assim, esse diagrama mostra muito bem. Você tem lá a entrada, que recebe sinal do mundo físico e converte em corrente ou tensão. Ele vai mandar essa tensão para os processadores, que eles vão manipular, interpretar e transformar esses sinais. E eles vão mandar para a saída sinais de tensão para refletir fisicamente em determinados itens, como motor, lâmpada, LED, buzzer, e o que quer que seja. E aí, o que pode acontecer, eu posso fazer uma leitura dessa saída e essa saída realimentar a informação para a entrada. Quando você, por exemplo, manda encher uma determinada garrafa, invasar uma garrafa com um líquido, até um determinado ponto. Quando ele chegar naquele nível, você manda ele parar. Então, a saída acaba interferindo na entrada, por exemplo. Mas aqui, o nosso foco é o processador de sinal, é o microcontrolador. Então, ele é sempre a interface entre entrada e saída. E no nosso caso, na placa, no caso do Arduino, o Arduino é uma placa, e essa placa de Arduino contém um microcontrolador. E esse microcontrolador, ele vai fazer justamente a gestão entre a entrada e a saída. Bom, outro exemplo que pode ser de um circuito, que pode ser um circuito que controla a temperatura de um ambiente. Então, o sensor de temperatura e um circuito integrado, eles são responsáveis por converter um sinal de entrada e um nível de tensão, de corrente apropriado. Então, se a temperatura registrada do ambiente é muito alta, esse circuito pode enviar informação para o motor, para que, por exemplo, ligue um ventilador para resfriar o local. Então, repare que essa gestão entre entrada e saída vai ser feita pela parte de processamento de sinal pelo microcontrolador. Bom, e aí nós temos a variável. A variável é muito importante na parte de programação. Ela vai ser um item muito importante no Arduino. Então, as variáveis, e aí a gente vai falar da variável digital. Então, eu posso ter variável digital e posso ter variável analógica. A variável digital é aquela que se caracteriza por ter dois estados diferentes. Então, ela pode ser chamada de binário, que é o zero ou um. Então, você estudou eletrônica digital, você sabe o que é um sinal digital. Você estudou muito zeros e uns. E você sabe, então, que quando você trata de algo digital, você só tem dois estados. Zero ou um. Existe ou não existe. Um exemplo de um sinal digital é o interruptor da campainha da sua casa, por exemplo. Porque ele tem somente dois estados, pulsado e sem pulsar. Ou a campainha está tocando, ou ela não está tocando. Não existe um terceiro estado. Só existe um ou outro. É binário. Que é o IU, a gente representa muito bem com zeros e uns. Eu posso, por exemplo, ter numa saída, inclusive essa foto é uma foto já conectada na placa de Arduino. Eu posso ter um LED aceso ou posso ter um LED apagado. Aqui eu estou usando numa saída digital. Onde ele acende completamente ou apaga completamente. Bom, e as entradas e saídas digitais? Por exemplo, um botão. Esse botãozinho de push button, ele é uma entrada. Ele é uma entrada digital. O LED. O LED é uma saída. Uma saída digital. O hit switch, aquele que você aproxima o ímã dele e ele fecha o contato, afasta o ímã e ele abre o contato. Ele é uma entrada. Então, esses três componentes, sendo dois componentes de entrada e um componente de saída, são componentes de uso digital. Eu não espero outra coisa a não ser dois estados de um botão, de um LED e de um hit switch. O hit switch vai abrir ou fechar, o botão vai ser acionado ou não, o LED vai acender ou apagar. É binário. Eu não tenho vários estados. Bom, falando da variável analógica, Bom, já na variável analógica, a coisa é totalmente diferente. A variável analógica são aquelas que podem tomar um número infinito de valores compreendido entre dois limites. Então, a maioria dos fenômenos da vida real são sinais desse tipo. O som, a temperatura, a luminosidade. O mundo físico é analógico. Isso não faz da questão analógica ser melhor que a digital ou a digital ser melhor que a analógica. Não. Mas, assim, é uma constatação. A temperatura, ela não vai ser 30 graus ou 0 graus. Você vai ter um range infinito entre 0 e 30 graus. O som, ele não vai ter lá um som alto ou som baixo. Você tem lá um range infinito de valores de som. Você não tem... Com relação à luminosidade, você pode ter uma lâmpada totalmente acesa. Entre totalmente acesa e totalmente apagada, você pode ter vários níveis. Então, aí, nós estamos falando de uma variável analógica. Aquela que, entre dois limites, eu posso ter infinitos valores. Então, por exemplo, aqueles multímetros de escala analógica. As coisas que utilizam ponteiro são coisas analógicas. O sinal, o próprio sinal senoidal, ele é um sinal analógico. E aí, com relação às entradas e saídas, a gente diz o seguinte. Existe o LDR, que é um componente que, à medida que você vai incidindo luz nele, você vai mudar a resistência elétrica entre esses dois terminais. Então, ele não vai existir aberto e fechado. Ele vai existir resistência de, por exemplo, 100 ohms até 1 mega. E entre 100 ohms e 1 mega, ele vai ter infinitos valores. O motor DC. Você pode alimentar ele... Você não tem uma alimentação só de... Ou eu mando 0 volts ou 12 volts. Entre 0 e 12, eu posso mandar vários valores, infinitos valores de tensão diferente. E aí, conforme for esse valor de tensão, ele vai girar numa velocidade diferente. Então, entre totalmente parado e totalmente... E na sua velocidade mais alta, eu tenho infinitos valores de movimentação. Que é o que vai caracterizar esse motor. Outra coisa, outro item importante, o potenciômetro. O potenciômetro, ele é um elemento analógico. Por quê? Entre a menor resistência e a maior resistência, eu tenho infinitos valores. Então, dessa forma, o potenciômetro, ele se caracteriza como um componente analógico. E assim vai, pessoal. E dessa forma, a gente tem lá vários e vários e vários tipos de componente. E aí, a gente vai caracterizar as coisas na hora da programação. Ou elas vão ser analógicas ou elas vão ser digitais. Isso você precisa também ter muito claro. Assim como ou algo vai ser entrada ou algo vai ser saída. Também você precisa ter isso muito bem claro na hora de fazer a sua programação. Bom, e falando aí de alguns elementos, nós temos o conversor analógico digital. Assim como eu tenho o analógico e eu tenho o digital, eu consigo converter de analógico para digital. Então, o conversor analógico digital, que quer dizer Analog to Digital, Converter, que é o nosso ADC, ele é um dispositivo eletrônico capaz de gerar uma representação digital a partir de uma grandeza analógica. Então, eu consigo transformar o que é analógico em digital, convertendo uma entrada analógica em um valor binário. Os conversores analógicos digitais são bem interessantes. Então, é possível transformar de analógico para digital. Essa é a função do conversor analógico digital. Dá para fazer o contrário também. Dá para eu passar de digital para analógico, mas aí é o conversor digital analógico. Mas, no Arduino, a gente também utiliza bastante essa função de conversão de analógico para digital. Aliás, você já tem que, quando você utiliza um sensor no Arduino, o Arduino trata todos os sinais de maneira digital. Então, você já tem que converter de analógico para digital. Então, ele mesmo já tem aquele circuitinho AD para fazer essa conversão. Bom, outro ponto que existe no Arduino, um conceito que existe no Arduino, e talvez você tenha estudado isso em eletrônica de potência, é a questão da modulação por largura de pulso, ou PWM. E o que é o PWM? PWM quer dizer Pulse Width Modulation, que é modulação por largura de pulso. Se nós aplicarmos PWM em um LED, nós podemos variar a intensidade do brilho dele, mesmo com um sinal digital. Então, significa você mandar, você ter um sinal de onda quadrada, você mandar ou não mandar sinal. Então, se você aplica um PWM a um motor DC também, você consegue variar a sua velocidade, mantendo a sua força constante, por exemplo. Então, é o que a gente colocou aqui nesse exemplo. Aqui, por exemplo, vamos imaginar que eu mande um sinal para um LED. Eu mande sempre em nível lógico zero. O LED fica apagado. Se eu mando só em nível lógico 1, o LED fica aceso. Mas se eu quero reduzir o brilho do LED, então, mesmo com o sinal digital, eu consigo reduzir o brilho do LED como? Intercalando entre nível lógico 1 e nível lógico zero. E eu posso o que? Controlar essa largura de pulso. A largura em que o pulso tem. Eu posso deixar ele mais largo ou mais estreito. E esse controle que eu consigo fazer vai determinar justamente se o LED vai ter um brilho mais forte ou um brilho mais fraco. A mesma coisa com relação ao motor. Imagina que com 12 volts ele está no seu giro mais alto. Com 0 volts ele está parado. Mesmo com o sinal digital, controlando a largura de pulso, eu consigo fazer com que ele diminua a velocidade. Mesmo com o sinal digital. O sinal digital é trabalhando o quanto você vai intercalar entre 0 e 1. Então, você vai mandar 0 e 1, mas você não vai mandar ou 0 ou 1. Você pode intercalar no seu pulso 0 e 1. Aí você consegue diminuir, por exemplo, a velocidade de um motor. Então, esse é o nosso PWM. É quando eu utilizo um sinal digital para controlar uma determinada potência, uma determinada tensão, uma determinada tensão média que eu vou mandar em um determinado circuito. Então, com o PWM eu consigo usar um pulso digital para ter uma variação analógica. Então, é uma forma que a gente tem de usar o digital como analógico é através da modulação PWM. Só para você ter ideia, existem saídas PWM no Arduino. Então, repare assim, tudo que nós estamos vendo, estamos analisando aqui nessa teoria, é tudo voltado para o Arduino. Então, quando a gente pegar e começar a fazer a programação do Arduino, é importante que você tenha claro esses conceitos. Não dá para você titubear entre o que é entrada e o que é saída, o que é analógico e o que é digital, o que é converter de analógico para digital e o que é PWM. Legal? Bom, continuando aqui, existe a comunicação serial. Comunicação serial também muito utilizada no Arduino. Ela é uma interface de comunicação de dados que a informação é enviada um bit de cada vez sequencialmente. Então, ela é diferente da comunicação paralela. Na comunicação paralela, você manda tudo ao mesmo tempo. Já na serial, você manda um bit por vez. Então, imagina que eu tenha lá nove bits para encaminhar. Na digital, na comunicação serial, eu mando o bit 1, o bit 2, o 3 até o bit 9. Um por vez, serialmente. Acaba um, eu mando o outro. Já na comunicação paralela, eu mando os nove de uma vez só. Então, a vantagem da comunicação serial é que eu preciso de uma saída. Um exemplo de comunicação serial é a saída USB dos computadores. Então, ali eu tenho somente uma por vez. Eu mando um bit de cada vez. Bom, voltando então para a gente falar do microcontrolador. O microcontrolador, ele é um circuito integrado. E a gente falou que ele faz a interface entre dois estados. O interessante do microcontrolador é que o grande diferencial dele é que ele pode ser programável. Isso é muito legal. Então, você vai programar esse microcontrolador para ele executar as ordens que estão gravadas na sua memória. Então, como eu falei que a placa de Arduino possui um microcontrolador, quando eu falo em programar o Arduino, eu estou falando do quê? De criar um programa que vai estabelecer o que eu quero que ele faça, com as suas entradas em relação às suas saídas. E aí eu vou estabelecer uma determinada regra, que vai ser definida pelo meu programa. E aí eu vou guardar isso dentro do microcontrolador da placa de Arduino, que a gente vai ver daqui a pouco onde fica. Legal? Então, esse é o nosso microcontrolador. O microcontrolador, ele tem dentro dele três unidades funcionais, as três unidades principais, que é a unidade central de processamento, a memória e o periférico de entrada e saída. Então, dentro do microcontrolador, que é a base da plataforma Arduino, nós temos dentro dele a parte que vai tratar os sinais, vai fazer o processamento do sinal, a parte que vai armazenar o programa, a rotina que ele vai executar, e ele vai ter periférico de entrada e periférico de saída, para ele conversar com os sensores e conversar também com os atuadores. Então, esse é o microcontrolador. Bom, uma vez que nós já tratamos esses diversos conceitos relacionados ao Arduino, nós podemos agora falar do Arduino propriamente dito. Então, está aí, vendo Arduino na prática. E começamos a falar da placa do Arduino. A placa mais comum que nós temos no Arduino é a placa do Arduino Uno. Então, você vai ter algumas variações de outros modelos de Arduino, que nós vamos falar deles, mas eu queria dar uma passada com você sobre o que cada coisa faz, porque existe essa plataforma. Então, uma das coisas que facilita muito no Arduino, e a ideia do projeto do Arduino é o seguinte, quando você aprende a programar com o microcontrolador, você precisa de um gravador para esse microcontrolador, por exemplo, você vai programar com o PIC. Você precisa de um gravador, para você poder pegar lá do seu programa e colocar dentro do microcontrolador. Você vai precisar fazer uma plaquinha para você acionar as entradas e as saídas desse microcontrolador. A vantagem do Arduino é que, tanto a placa, quando você compra essa placa do Arduino, você já está comprando junto o gravador, e também já é a placa onde esse microcontrolador fica. Então, ali você já tem as entradas, as saídas, você define como entrada ou saída. Então, você tem a facilidade de não precisar ter um gravador, e você já tem a própria placa pronta, para você utilizar ali, já conectar nas entradas, nas saídas, já está pronto. Então, por isso que o Arduino faz tanto sucesso. Ele dá essa facilidade, que programar com o PIC, programar com outros microcontroladores, você não tem. Bom, então vamos lá. Aqui, essa placa está numerada, e aí a gente vai ver cada parte, o que quer dizer, cada uma dessas bolinhas aí, cada um desses números. Então, eu tenho lá. Esse meu 1 aqui, esse aqui é o meu conector USB, para o cabo AB. É através dele que nós vamos conectar essa placa no USB do computador. Porque se eu vou querer pegar depois o programa, o programa que eu for fazer, eu vou querer descarregar no Arduino, então, eu preciso ter um cabo que saia do meu computador, e entre na placa de Arduino. Então, isso vai ser feito através desse conector aqui. E, normalmente, quando você compra o Arduino, ele já vem com o cabo USB AB. Então, um AB, porque ele é aquele quadradinho, então, ele vai uma parte aqui no conector, e o outro lado do cabo vai na porta USB, para você fazer a gravação, para você pegar o programa que você fez, para você poder descarregar na placa de Arduino. Arduino. Temos lá, 2, botão de reset. Está aqui, esse botão de reset. Esse botão de reset, quando você está executando uma rotina, e você quer voltar para o começo do programa, você aperta o botão de reset. Então, ele executa lá algumas rotinas, e eu quero voltar para a primeira rotina. Você aperta esse botãozinho de reset. Bom, 3, pinos de entrada e saída digital. Então, aqui estão os pinos de entrada e saída digital. Eles são de entrada? Quais são de entrada e quais são de saída? Aqui, pessoal, você, na hora da programação, você vai definir se você quer usar ele como entrada, ou se você quer usar ele como saída. Então, é uma escolha sua. É uma escolha sua, se você quer que ele seja entrada, ou se você quer que ele seja saída. E também tem aqui a entrada PWM, que nós acabamos de ver o que é. Então, aqui a parte é digital. O 4, LED verde da placa ligada. Então, está aqui o 4, está aqui. Esse é um ledzinho que vai indicar que a placa está ligada. Como que você liga a placa? A gente vai ver que tem um conector, que é esse conector 12 aqui, para você conectar uma fonte na sua placa. Mas, quando você conecta a entrada, o cabo de USB no conector 1, você já está energizando a placa. Então, tanto pelo conector 1, quanto pelo conector 12, você consegue ligar a placa, e aí esse ledzinho 4 vai ligar, vai acender. 5, LED laranja conectado ao pino 13. A gente vai ver que o pino 13 é um pino especial, e quando você utiliza ele, acende esse led laranja aqui da nossa bolinha 5. 6, é o Atmega encarregado da comunicação com o computador. É esse CI aqui. Ele é responsável por fazer a comunicação entre o microcontrolador e o computador. E lembrando que a comunicação com o computador é feita através desse conector 1 aqui. Então, o CI que vai fazer essa comunicação entre o microcontrolador e o computador, que você vai estar descarregando o programa nele, vai ser esse CIzinho aqui, Atmega. Não só descarregar o programa, porque a gente vai ver que é possível, através de uma entrada serial, você fazer algumas modificações. Eu posso, por exemplo, acender um led se eu colocar o L em uma determinada tela que o Arduino disponibiliza para a gente. Então, eu coloco lá L e acende o led. Coloco D, desliga o led. Então, ele também vai fazer essa leitura do computador. Então, não somente para descarregar o programa, mas também em outras aplicações onde eu consigo fazer com que o computador trabalhe como uma entrada da placa de Arduino. Então, o 7 é o led de transmissão e recepção da comunicação serial. Então, está aqui. Quando ele está transmitindo e recebendo, você está usando a comunicação serial, ele vai ficar piscando. Ele vai ficar acendendo e apagando. 8 é a porta ICSP para programação serial. Está aqui o nosso 8. E aí, ele que vai ser responsável por fazer essa comunicação serial. A gente vai usar também bastante essa comunicação serial aqui. 9 é o microcontrolador Atmega 328. Ele é o cérebro do Arduino. É esse microcontrolador aqui que efetivamente vai estar fazendo todo o controle. Tudo é feito, toda essa placa existe por causa dele. Então, ele realmente é o cérebro da placa do Arduino. Então, ele é equivalente ao PIC, a outros microcontroladores, só que ele já vem com toda uma plataforma. E é essa plataforma, que seria essa placa, que é chamada de Arduino. A gente fala plataforma e não placa, porque não somente a placa, mas você tem lá o IDE, que é o aplicativo, você tem as bibliotecas, então é toda uma estrutura, mas tudo em função do microcontrolador. Então, o que nós vimos a respeito do microcontrolador, a função do microcontrolador, a parte de memória, a interface de entrada e saída, isso tudo está aqui nesse microcontrolador Atmega 328, que está aqui nessa placa de Arduino Uno. 10. É um cristal de quartzo, 16 MHz. Ele está aqui, cristalzinho, é para fazer a oscilação. 11. É um regulador de tensão. Está aqui o regulador de tensão. Esse regulador de tensão, ele é legal porque você pode trabalhar com uma fonte de até 30 volts. Então, como você vai ter o regulador de tensão, ele vai abaixar para a tensão de trabalho aqui da placa, que é 5 volts. Então, você, na hora de... A gente já vai ver o próximo, que é o 12. O 12 é o conector fêmea 2,1 mm com centro positivo. É aqui que você vai colocar, para você colocar a sua fonte, para você alimentar a sua placa de Arduino. Então, quando você alimenta ela via conector de USB, a saída USB do computador já tem 5 volts. Quando você utiliza esse conector, ele... Você pode usar uma fonte de... até 30 volts, tá? Porque ele é um LM, um LM7805, que vai mandar 5 volts para toda a placa. Bom, e 13 são os pinos de voltagem e terra. Então, está aqui. Você tem aí alguns pinos de 3,3 volts, 5 volts, GND, GND. Você tem aí essas alimentações. Então, na própria placa, você tem alguns pontos de GND. Aqui você tem um GND. Aqui você tem um GND. 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 dos conectores de alimentação, tá? Então, está aí. Esses são... Ah, tem mais um. Tem o 14, que são as entradas analógicas. Não poderia esquecer das entradas analógicas. Esse Arduino, ele tem 6 entradas analógicas, tá? No caso específico desse Arduino Uno, tá? Então, está aí. Tem mais algum? Não. São esses. Então, pessoal, essa placa de Arduino, tá? A gente deu uma geral sobre ela. É importante você se familiarizando, tá? Eu até sugiro que você tenha uma placa de Arduino. Hoje, uma placa de Arduino Uno vai custar aí entre 30 e 35 reais, tá? Não existe placa Arduino original. Existe lá do site do Arduino, mas original não é porque o hardware, ele é livre. Então, qualquer um pode produzir uma placa de Arduino. Bom, existem outras placas de Arduino? Sim. Tá? Então, não existe somente o Uno. Você tem o Arduino Leonardo, você tem o Arduino Mega 2560. Esse Mega 2560, ele é bem interessante, porque ele tem mais entradas, mais saída, mais portas que podem ser entradas e saída, tanto digital quanto analógico, tá? A gente não fala mais entradas e saídas, porque você que configura, se você quer como entrada ou como saída, na hora que você faz o seu programa. Então, o Arduino Mega 2560 também é muito utilizado, tá? É bastante utilizado aí. Você tem o Arduino Explora, você tem o Arduino Mega ADK, você tem o Arduino Pro, enfim, você tem essas versões de placa Arduino. Tem o Fio V3, você tem o LiliPad, você tem o Arduino Mini, esse também é um Arduino bastante utilizado, aliás, mais usado que o Mini é o Micro, desculpa, é o Nano, tá? Você tem o Arduino Nano, e você tem alguns pequenininhos. Ele vai ter menos portas, né? Mas, ele tem aí algumas, ele tem a vantagem de ser menor. Então, ele tem uma grande vantagem, de repente, você quer acoplar em algum projeto, você quer fazer um controle remoto e precisa de uma placa de Arduino, você colocar aí um Arduino Mini ou um Arduino Nano, fica bem legal, tá? E aí, você tem os Shields para Arduino. Quem são os Shields para Arduino? O Shield, ele é uma placa que permite você expandir as funcionalidades originais do Arduino. Então, ele é como se fosse um parceiro da placa, para você conseguir realizar outras coisas. Então, alguns exemplos disso, você tem o Arduino Ethernet, para você trabalhar com rede. Então, você pluga ela na placa de Arduino, e consegue fazer a interface dele com uma rede, por exemplo, tá? Você tem o kit motor, Shield, para você fazer acionamento de motor. Você tem o Arduino Wi-Fi, né? Isso aí já são placas, mas são o que nós chamamos de Shields, são complementos para você... Ela sozinha não vai fazer nada, você tem que acoplar ela na placa de Arduino e para você poder executar algumas coisas. Inclusive, ele já até bate a pinagem para você acoplar na placa de Arduino. Você tem esse Arduino XBIN, você tem outros tipos de Shields, por exemplo, Shields celular, dá até para você colocar um chip de celular aqui nesse Shield, para você usar o sinal de celular, por exemplo, através de um chip. Tem Shields de display LCD colorido, você tem Shields de GPS, Shields de MP3 player, você consegue até colocar um cartão de memória aqui para tocar uma música, para interagir. É bem interessante, são os projetinhos mais avançados. Aí outro Shields de wireless. E aí o Shields de um kit joystick, tá? Legal também esse tipo de kit. Você tem tanto os quatro botões aqui, né? Frente, trás, direita, esquerda, como você também tem a opção de joystick. Enfim, pessoal, você tem muita coisa sobre Arduino, tem muita coisa bacana sobre o Arduino. E aí a gente, né? Não são só esses Shields, você tem outras coisas. Aí você vai ter outros apetrechos, né? Você tem lá motor de passo, você tem motor via PWM, você tem displays de LCD para trabalhar com Arduino. Enfim, você tem uma gama muito grande de produtos, né? Que você pode utilizar, tá? Bom, vou dar uma dica aí de alguns livros sobre Arduino, quem tiver interesse, né? São esses três livros aí. O Arduino em Ação, o Arduino Básico e Primeiros Passos com o Arduino. Quem quiser depois dar uma olhada. e também alguns sites para você aprender alguma coisa, né? O próprio Arduino.cc, que a gente vai dar uma navegada nele agora. E também esse flipflop.com, tá? Esse site, o legal dele é que você consegue também comprar algumas coisas através dele. Vamos só dar uma olhadinha nele aqui. para a gente já dar uma navegada nele, olha. Nesse site aqui, a gente tem, você tem, por exemplo, algumas promoções, você tem a venda de algumas coisas, tá? Então, você tem lá o Arduino, alguns acessórios, kits de Arduino, shield de Arduino, deixa eu dar uma olhada aqui nesses shields de Arduino. Então, por aqui você consegue comprar algumas coisas, o próprio mini protoboard. Então, eles têm algumas coisas aí interessante. Depois, dá uma olhada nesse site, até para você ver o que tem, né? Toda a linha Arduino, tudo que contempla toda essa linha de Arduino. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Você tem lá alguns kits, placas de Arduino. Então, esse site, ele é um site que, ele também tem algum material, ele tem material que você consegue também ter informação. Então, pessoal, só a título aí de informação, tá? Para que você possa aí ter a, poder se basear aí nesse início de estudos sobre o Arduino. Esse outro site, que é o Arduino.cc, nós vamos utilizar ele por quê? Nós vamos agora fazer a instalação do IDE Arduino. O que é o IDE Arduino? É a plataforma, né? Onde você vai fazer a sua programação. Então, como que você vai interagir com a placa de Arduino? Através desse IDE. Então, a gente vai fazer essa instalação onde eu vou pegar todo o processo agora, vou pegar com você todo o processo para, desde fazer a instalação, também vamos dar uma olhada, vamos fazer uma visão geral, uma análise geral desse Arduino IDE. Então, abrindo aqui o navegador, o site do Arduino é Arduino.cc, já está aqui o meu, Arduino.cc, vou entrar nesse site, tá? Vou optar pela opção em inglês, né? Vou só fechar aqui. E aí é o seguinte, ele tem lá, Store, Software, Education, Pro, Research, Community e Help. Eu vou selecionar Software e eu vou vir aqui embaixo e vou colocar em Downloads. Então, vou clicar em Downloads dentro da letra Software. Então, cliquei. O primeiro que vai aparecer é o Arduino Web Editor, tá? Não é esse que nós vamos utilizar. Tá? Isso aí é para você fazer a edição online, tá? Não é o que nós queremos. nós queremos fazer o download do Arduino IDE, que é o próprio aplicativo do Arduino. Então, tá aqui, é esse daqui que está disponível, versão 1.8.13. E eu tenho aqui para Windows 7 ou superior, né? Tem também para o Mac, tem para o Linux, dependendo aí do seu sistema operacional. E é só tomar cuidado com esse Windows App, que ele é para celular. É celular que tem o Windows 8.1 ou 10. Bom, então aqui, eu vou utilizar esse Windows Installer for Windows 7 ou superior, Tá lá, 7 Ends Up, que é ou Windows 7 ou superior. Então, eu vou clicar nele, que é o meu caso aqui, dessa máquina que eu estou utilizando. Então, ele vai entrar numa tela que ele vai perguntar se eu quero fazer uma contribuição para o software Arduino. Aqui você pode escolher, se você quiser fazer uma contribuição, você escolhe quanto você quer. Está em dólares aqui. Mas eu vou colocar somente Download, tá? Se você quiser contribuir, é esse ícone aqui que fica em verde. Se você não quer contribuir, você coloca em Just Download. Então, eu vou clicar em Just Download, que quer dizer somente Download. E aí, ele já começou aqui embaixo a fazer o download do meu arquivo. Ele vai levar, ele vai depender um pouco da sua máquina, vai depender um pouco da velocidade do seu processador, também da sua internet. Você precisa estar conectado à internet, obviamente, para fazer esse processo. E aí, ele vai fazer esse download aqui. Bom, fez o download, tá? E aqui mesmo, eu já posso, uma vez que ele já foi feito, eu vi que ele já finalizou, eu posso dar aqui, né, clicar nele, onde ele vai abrir um arquivo para que eu possa fazer a instalação. Então, ele pergunta se eu desejo permitir que esse aplicativo faça alterações no meu dispositivo, eu vou colocar sim, e aí ele vai começar a fazer a instalação. Eu vou colocar aqui que eu concordo com os termos, né, ele vai pedir para eu fazer onde eu quero, ele vai falar para mim o que eu quero instalar, vou colocar a próxima etapa, e coloco aqui install, e estou instalando, ele começa a fazer a instalação do programa em si, agora ele está instalando para nós o IDE, que é o aplicativo, né, abrindo isso no computador. Então, dessa forma, eu estou fazendo a instalação do aplicativo, e aí ele vai criar lá um ícone na minha tela de trabalho. Bom, então ele está instalando, vou acompanhar todo esse processo com vocês nesse vídeo, para que você tenha lá o passo a passo de como que é feita a instalação. Ele é um pouquinho demorado, eu vou dar uma acelerada no vídeo agora, só para você não precisar ficar esperando toda essa instalação, e aí, assim que ele terminar de instalar, a gente volta. Bom, aqui, ele vai perguntar se eu desejo instalar esse software de dispositivo, vou colocar instalar, e ele vai continuar a instalação, também um outro, e aí, ele completou. Completou, eu vou colocar aqui, close, já está completo aí, a instalação, e aqui, ele criou o ícone, o ícone, o ícone do meu IDE, já vou clicar nele para a gente dar uma olhadinha, para a gente já ver aí as principais funções, está instalado aí, você que tem dúvidas, vou só permitir aqui o acesso do meu firewall, então, está aí, essa é a tela do IDE do Arduino, quando eu falo IDE, estou me referindo ao aplicativo que nós vamos utilizar para fazer o programa, então, ele já começa aqui com duas rotinas, um void setup e um void loop, quando ele usa se barra, barra, é para comentário, ele usa muito essas chaves para abrir e fechar, assim como na linguagem C, mas eu não vou entrar em detalhes na parte de programação na aula de hoje, eu quero só apresentar para vocês o nosso IDE, para que você também possa instalar na sua máquina e na próxima aula a gente vai começar a fazer já a parte de programação, então, olha, aqui no arquivo eu posso colocar um novo, eu posso abrir um que já exista, de repente eu tenho no pendrive, eu tenho já um programa pronto, mas no Arduino, ele não chama de arquivo, ele chama de sketch, então, aí eu posso já abrir uma que esteja pronta, então, eu tenho aqui também, abriu o recente, posso pegar alguns exemplos, ele tem alguns exemplos, deixa eu pegar um aqui dos básicos, vou pegar aqui, deixa eu ver, vou pegar aqui um digital, vai, esse botão, então, ele tem aí alguns programinhas já prontos, então, aqui é um programinha do Arduino já pronto, que ele tem aí como exemplo, bom, eu posso fechar ele, fechei ele, eu posso, de repente, eu posso modificar um programa e salvar como, eu quero salvar em uma pasta, eu quero, de repente, salvar na área de trabalho, você pode salvar lá na área de trabalho, você pode escolher um nome para salvar, enfim, você pode salvar em um pendrive, posso salvar aqui como, por exemplo, vou salvar como robótica, eu vou salvar na área de trabalho, então, salvei, eu posso aqui editar, ele tem algumas partes interessantes onde eu consigo, por exemplo, selecionar, eu posso vir aqui e selecionar alguma coisa, eu posso, tanto usar o botão direito do mouse para copiar e colar, como posso também utilizar aqui, copiar, cortar, selecionar tudo, tem também aqui as letras, as teclas de atalho, enfim, ele tem, eu posso localizar, essa função localizar, ela é bem útil, às vezes, você quer achar uma parte do programa, alguma palavra do programa, isso fica fácil, então, ele tem essa, essa, essa interação aí com o usuário, a partir da sketch, ele vai ter algumas funções, importantes, depois que a gente já tiver com o programa pronto, a gente vai ver aí como que a gente faz para, a gente vai precisar compilar, verificar e compilar, e depois a gente vai precisar jogar para dentro da placa, mas aí a gente vai ver com mais detalhes, então, o objetivo é só mostrar para você de maneira geral, como que é a tela, como que é a interação com o usuário, aqui do, do Arduino, do aplicativo, do aplicativo do Arduino, que é onde a gente vai fazer a nossa programação, deixa eu pegar aqui e abrir mais um outro, uma outra sketch aqui, pegar esse aqui, pegar o primeiro aqui, ele abre sempre, quando você abre, ele abre uma outra janela, mas é uma janela igual ao que, o que ele tinha, aqui essa parte, como eu falei, quando você coloca essa barrinha, você coloca como comentário, então, isso aqui é tudo comentário, então, dentro dessa tela, você consegue apagar, você consegue digitar, você consegue trabalhar dentro desse ambiente, então, está aqui um programinha que foi feito, que é um programinha já padrão do Arduino, bom, deixa eu fechar aqui, só para mostrar, lá na tela, na área de trabalho, o programa, vou fechar, não vou salvar, essa alteração que eu fiz, mas se eu quisesse, eu poderia salvar, poderia salvar também com outro nome, poderia vir aqui e colocar um salvar como, e salvar em um outro lugar, mas eu vou resgatar aquele programinha, então, não vou salvar esse, eu vou resgatar aquele programinha que nós abrimos aqui, que nós criamos, está aqui, é o Robótica, então, eu coloquei na área de trabalho, ele está aqui, na minha área de trabalho, então, vou clicar nele, ele fica sempre dentro de uma pastinha, ele cria uma pasta e coloca o arquivo dentro dessa pasta, então, aqui, eu vou clicar nele, eu consigo abrir também, sem precisar abrir o programa para depois abrir via programa, eu consigo abrir direto, foi aqui o que ele acabou abrindo para a gente, então, está aí, esse é o nosso ambiente de trabalho que também é chamado como IDE, fizemos a instalação, baixamos o arquivo, fizemos a instalação, e estou dando aí uma visão geral para vocês a respeito da cara, desse ambiente que a gente vai trabalhar a partir das próximas aulas. Bem, e na próxima aula, nós estaremos, então, fazendo o nosso primeiro programa, e é interessante que você tenha acompanhado, né, bem essa aula, sugiro a você que faça a instalação no seu PC, no seu notebook, do aplicativo, né, do IDE, do Arduino, para que você já possa também ir mexendo, possa fazendo algumas coisas. Legal? E eu quero convidar você a fazer os exercícios para a validação da sua presença, nesses exercícios, a gente vai relembrar aí algumas coisas importantes, né, principalmente relacionado a entrada, saída e variável, tá, tanto a variável digital quanto a variável analógica. Legal, pessoal, então, um grande abraço a todos, qualquer dúvida, estaria à disposição no grupo de WhatsApp, e bons estudos. e bons estudos. Emos Tchau.